Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Você sabe que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim, não liga pra mim Não, não liga pra mim Você sabe que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Todo estima a felicidade A felicidade Pra mim é você Vem, vem, vem Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vem, vem, vem Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vem, vem, vem Chore por mim Liga pra mim Não, liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele A CIDADE NO BRASIL